Muito bem, nós conversamos com o prefeito Maxwell Scapini neste momento para falar sobre a visita da empresa RGK que é o gabinete municipal na manhã desta quarta-feira em Capitão Leandro das Marques uma visita que trouxe boas notícias para o nosso município para as pessoas principalmente que reclamam das quedas de energia, dos problemas elétricos que Capitão Leandro das Marques já vem apresentando há muito tempo saiu a tão sonhada licença e a licitação também para que seja feita a nova subestação de Capitão Leandro das Marques Prefeito Maxwell Scapini, boa tarde, seja bem-vindo à programação falando deste sonho, prefeito, e falando dessa conquista para o município de Capitão Leandro das Marques que momento que é esse para o nosso município? Boa tarde Boa tarde, Roberto, boa tarde aos ouvintes e todas as emissoras então é um momento de alegria, né? Todo mundo sonhava, uma cobrança aqui na China da nossa população porém a gente sabe que tem um prazo para entregar mas isso, o mais importante, que está garantido em 2021 teve uma licitação que deu que houve a licitação e não começaram a construção de repente alguma divergência entre a Coppel e a construtora hoje não, graças a Deus agora em março de 2023 foi feita uma nova licitação que é em torno de 50 milhões para a construção da tão sonhada subestação de energia aonde que vai levar a qualidade de energia no nosso município então essa obra está prevista para ser entregue até final do ano que vem o início de 2025 então isso é muito importante para quem esperou vários anos então está cada vez mais perto então hoje eu tive a grata alegria de receber aqui membros da empresa RGK, tanto o Jairo como o Ricardo aonde que eles vieram aqui fazer as explicações de que forma que vai acontecer essa construção dessa subestação e também algumas tratativas que nós temos que fazer a questão de liberação, de construção através aqui dos termos burocráticos que a gente tem aqui na nossa prefeitura mas isso é muito importante então é uma obra que todo mundo esperava, sonhava e graças a Deus vai se iniciar esse ano ainda então a gente fica feliz quero parabenizar aí tanto a Coppel ao governo do estado as pessoas que estiverem envolvidas porque essa obra acontecesse então lá atrás todo mundo via aí a construção dos liões então era uma obra totalmente diferente quem ganhou a licitação dos liões lá atrás já executou e quem ganhou agora a licitação aqui da construção da subestação então foi a RGK então nos próximos dias vocês vão ver aí uma movimentação aonde que vai gerar também emprego mais temporário aqui no nosso município então para você que é pedreiro, carpinteiro enfim, vai surgir várias vagas de emprego que a gente vai estar anunciando através do nosso CRT que é a nossa agência do trabalhador é um comprometimento inclusive da empresa fazer através dos meios aqui junto da administração municipal da agência do trabalhador contratar empresas daqui quer dizer, pouca gente vem de fora para fazer essa obra, né prefeito? com certeza é que nem eles falaram assim eles querem priorizar a nossa população aqui de Capitão das Marques então logo logo aí você que tem interesse daqui um pouco é carpinteiro, pedreiro, servente eles vão passar aí o relatório de quais pessoas que eles vão precisar o intuito deles também é estar comprando o material aqui das nossas empresas você que tem uma empresa, eles também tem interesse de fazer sublocações de serviços então isso é muito importante então logo logo a gente vai ter mais novidade para a gente estar passando para a nossa população mas é um dia de alegria isso era uma cobrança que a gente já tinha lá atrás quando a gente era vereador a gente correu atrás quando a gente era vereador ia atrás mas infelizmente tudo no seu tempo e o tempo chegou então graças a Deus aí nesses próximos dias vai se iniciar a tão sonhada construção da subestação de energia da Copéu aqui em Capitão das Marques isso é uma coisa muito importante aonde vai melhorar a qualidade de energia do nosso município não só do nosso município como de toda a região Santa Lúcia, Boa Vista os municípios mais próximos porque essa subestação ela vai estar passando energia também para alguns outros municípios então isso é muito importante porque quem ganha principalmente é a nossa população e é o município de Capitão das Marques a obra está garantida, prefeito? está garantida é o que o Jair e o Ricardo passaram para nós aqui mostraram a licitação já estão correndo atrás de serviços aí alguns serviços que nem eu falei onde que vai gerar vários serviços está garantida então a RGK de Curitiba é a empresa que ganhou a licitação estará fazendo nesses próximos dias aí mais algumas tratativas junto conosco e aonde a gente vai estar passando para a nossa população mas é uma notícia muito boa eu fico feliz Capitão cada vez melhor qualidade de vida conforto e principalmente segurança para a nossa população exatamente é onde que se trata nessa questão de energia para ter certeza que tudo vai melhorar muito bem as informações direto do gabinete do prefeito municipal Maxwell Scapini trazendo essa importante notícia a construção da nova subestação da Coppel aqui em Capitão Ano das Marques uma obra orçada em mais de 50 milhões de reais que está garantida para Capitão em breve teremos aí qualidade mais qualidade na energia e na distribuição da energia elétrica aqui no município de Capitão Ano das Marques com informações Roberto Pereira aqui no município de Capitão Ano das Marques